A Tereza, da National Mill Dog Rescue, diz que está trazendo vários mini pastores australianos. Ela segue a mesma filosofia que a minha. Todo bichinho que passa por ela tem que ser castrado. É uma boa oportunidade para a gente ajudar. Oi, lindos. Está tudo bem, meus amores. Bom, são 40 mini pastores no total. Bora tirar eles daqui. Eba! Olha essa carinha. Esses cães passam a vida em gaiolas minúsculas, com um mínimo de cuidado. É disso que eu estou falando, está vendo? Olha só. A orelha ficou muito ferida por picadas de moscas. Ela não vai poder sair daqui até que a ferida esteja totalmente curada. Está tudo bem, querida. Está tudo bem. Bom dia, Tereza. Bom dia. Tudo bem? Tudo, obrigado. Que bom te ver. Quer dizer que você está de volta, então? É, a criadora estava numa situação deplorável. Ela tinha muitos cachorros. O Estado pediu para ela se livrar de alguns. Ela nos ligou e foi assim que eles vieram para cá. Nas fábricas de filhotes, os cachorros são produzidos em massa. Só o que importa é o dinheiro. Infelizmente, os criadores matam os que chegam a uma certa idade porque são difíceis de vender. Em vez de matá-los, a Tereza busca esses animais para pôr para adoção. Mão na massa. Maravilha. Estes são alguns dos cães que vocês vão cuidar hoje. A maioria dos que chegaram estão bem assustados, então nós trouxemos eles aqui para o bem de vocês e para o bem deles também. Eles precisam de uns dias para se acalmar. No geral, é um grupo de cachorros jovens. Entre seis meses e dois anos, mais ou menos. Ela ficou atolada com os filhotes e o fiscal não queria que os cachorros vivessem daquela maneira de jeito nenhum. Para o Estado intervir e forçar ela a se livrar de alguns, é porque tinha algum problema. As condições não deviam ser boas. É. Esse criador em particular mantinha muitos engaiolas do lado de fora, mas pelo menos eles estão em bom estado de saúde. É, eles são bem bonitos. É. Eles são lindos, não tem dúvida disso. Eles são tímidos, mas passaram por muita coisa. É. Fábricas de filhotes são uma vergonha para esse país. Eles são mantidos em péssimas condições e, infelizmente, muitos filhotes de pet shops vêm dessas fábricas. Quem compra, incentiva esse tipo de comércio antiético. Vamos começar por estes. Mão na massa. Ter um veterinário para castrar não tem preço. O primeiro cachorro é o Joey. Outra coisa que não tem preço é que eles vão poder ir para casa o quanto antes. É rapidinho, menino, para poder ir para casa. Está precisando de um banho, hein? Está todo sujo e embaraçado. Ai, caramba. A gente dá banho depois. Então, ele tem uns dez meses. Demora muito para poder pôr para adoção? Como eles são novinhos e vocês estão aqui, é rapidinho. Entendi. Eles têm que se acalmar, se acostumar com a guia. Mas entre três ou quatro semanas. Que bacana. É uma raça bacana. O Joey já foi castrado. Bom, já foi. E foi rapidinho. Essa é a May. Ela deve ter uns seis meses. A May é a primeira fêmea. A gente vai esterilizar bem rápido. Prontinho. Incrível. Tem mais dois vindo. Essa é a Marsha. Marsha, Marsha, Marsha. Muito bem. Você vai ser esterilizada. Se esterilizar a fêmea antes do primeiro cio, ela nunca vai ter câncer de mama, o número um entre as fêmeas. Ela vai ser mais saudável, vai viver em média de um a três anos mais. Esterilizar não tem lado negativo. Prontinho. Quando o pessoal estava examinando, viram esse machucado na axila dela. Será que podem estruturar? Eu acho que vale a pena. Jura? Que bom. Eu estou tentando fechar a ferida. Será que foi mordida ou ela se enroscou em alguma coisa? Ela deve ter se enroscado em alguma coisa. Esses cachorros ficam em gaiolas. Alguma coisa perfurou e fez essa ferida bem profunda. Que deve estar desse jeito há meses. Prontinho. Vai, Sará. É só ela não lamber por uns dez dias que fica tudo bem.